Hoje eu vou cair no mundo Hoje eu vou dar o troco nem que a casa caia Vou pegar carona no rabo de saia E provar o gosto de outra paixão Hoje vou secar o bagaço, encher o caneco Quero amanhecer aqui nesse boteco Vou pagar sozinho a conta da saudade Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa A mulher que amo já bateu as asas Levando com ela a felicidade Matou o seu desejo e louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho em mil pedaços Fez pouco caso do meu amor Agora o que me resta é afogar no peito a dor apaixonada Traz uma loira gelada que a minha morena me abandonou Hoje vou secar o bagaço, encher o caneco Quero amanhecer aqui nesse boteco Vou pagar sozinho a conta da saudade Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa A mulher que amo já bateu as asas Levando com ela a felicidade Matou o seu desejo e louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho em mil pedaços Fez pouco caso do meu amor Agora o que me resta é afogar no peito a dor apaixonada Traz uma loira gelada que a minha morena me abandonou Matou o seu desejo e louca de paixão Não dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho em mil pedaços Fez pouco caso do meu amor Agora o que me resta é afogar no peito a dor apaixonada Traz uma loira gelada que a minha morena me abandonou Quem ela me adげchará no peito a dor apaixonada P Whamboo Minha 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 Legenda Adriana Zanotto